Prontinho, comprinhas feitas, só o básico que eu preciso pra sobreviver Ah, sorvetinho, franguinho, lanches, mais frango, pizza E aí eu comprei essas saladas aqui que se minha mãe vier aqui, ela vai comer isso aqui Mas eu não gosto, não gosto, só gosto de coisa saudável Oxi, meu pai tá me ligando Oi pai, tudo bem? Oi filha, eu tenho um irmãozinho pra você e preciso que ele faça o dia aí Vou trabalhar e a babá cancelou Ô pai, é que hoje não tem como Eu já pedi pra ele ir E ele tá chegando quando? Já deve tá chegando Agora? Sim, agora mesmo, com os bem dele, calma Ah não Ai não, 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 ele tá chegando agora Meu irmão? Tá de brincadeira comigo, e agora? Eu nem tenho coisa pra bebê comer Agora é pronto Ah, tá bom, deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer Não tem ninguém em casa Não tem ninguém em casa Quem siga te ouvindo? Ah, ainda não Ah Irmãzinha nova Irmãzinha Entra Entra Para de apertar a companhia Vem É pra ver se... Ah, quebrou Depois você conserta Você nem chegou e já tá aprontando Que casa nova Diferente É o que eu pedi pra papai, sabia? Ele que inventou que não ia ter uma coisa pra... Eu conto mesmo Ele falou que tinha compromisso É a maior mentira Isso aí é só porque eu pedi Fiquei implorando pra ele pra vir pra cá, entendeu? Ah, tá É bom saber Nossa, eu fico muito feliz em saber disso E é melhor você me recepcionar muito bem, né? Sabe como papai fica bravo quando as pessoas me maltratam, né? É, claro Mas eu não vou te maltratar, né? Não tem nem sentido Você é um bebê Pois é Então já pode começar Tá dando... Tô dando fominha já, né? Algo pra eu comer Vamos, vamos, vamos Tá bom Já tá na hora de você comer mesmo Mas... Depois já é a hora da celeca Ai, eu vou ficar livre Não, quero dormir Eu já dormi antes de vir Não, não, não Demora pra fazer uma comida, credo Vamos aqui O que temos de hoje? Temos o ver O que é isso? Brócolis É o que criança pode comer Isso aqui é bom? Eu não vou comer isso Deixa eu ver Credo, que ruim Deixa eu ver isso aqui Credo, eu não como esse tipo de coisa Horrível Ué Mas é o que bebê come Bebê... Que bebê? Eu sou um bebê diferenciado, entendeu? É, tô vendo Eu quero um sorvete com calda de morango em cima E flocos de chocolate Por favor Você vai ficar querendo, né? Você tá doido Se eu te der isso, meu papai me mata Você vai me dar sim Não vou Não posso te dar isso Você é criança Você não pode... Você não vai dar não Eu vou ficar assim Eu vou ficar sem tomar sorvete Não Eu tenho que... Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou pegar sorvete pra você Eu tenho que dar isso Não chora, não chora Tá E esse sorvete aqui Uhum Toma aqui o sorvete pra você Obrigado Agora sim Eu tenho a melhor limão do mundo Hum, isso aqui é bom Hum, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Isso aqui é gostoso Obrigado Bobona Bobona? Quer dizer, é imazona Ah, imazona Aí sim Mas olha só Onde é que você tá indo? Que hora que é a festa? Festa? É Que festa? Papai falou que você dá sempre festa Todos os dias aqui Aí você faz a festa Por enquanto eu estou aqui também Porque eu quero participar da festa Vai ter bebida Vai ter um monte de coisa, não é? Não Eu nunca fiz festa Faz festa assim Que eu sei que faz Mas nas festas Criança não pode ficar, né? Eu vou poder ficar Você não pode Porque você é o bebê É pior ainda do que a criança Ah, minha irmã falou Que eu não posso ficar numa festa Não, não Eu vou ficar sem festa É que não vai ter festa hoje Hum, que saco Não tá colhendo mais o choro? Não Então vai ter que ser de outro jeito Deixa eu pensar Deixa eu ver um lugar bem perigoso na sua casa Olha só O papai O papai disse que se você aprontar aqui Ele vai deixar você de castigo por 70 dias É a minha palavra contra a sua Acho que o papai vai confiar mais na minha, né? Porque ele fala que você dá festa É bagunceira Vive na casa aí Só falando porcaria Então eu vim aqui aproveitar também Ah, acho que na beirada da piscina Olha que piscina perigosa, né? Não, 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 não Imagina se eu mandasse uma foto Ai, eu me machuquei na piscina da irmãzinha Não, papai Ah, você tá de brincadeira comigo Não é possível Ai, eu tô todo dodói Todo quebrado Ah, tá bom Você vai participar da festa Que eu vou fazer hoje Ai, não quero mais essa chupeta não Chata chupeta O que foi? É, então pelo menos isso O papai vai sentir orgulhoso de mim Festa, 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 festa Até que você não é uma irmã Não tão tonta quanto eu pensava Olha só Até que você sabe Você sabe controlar quando as coisas Imagina Eu tenho um grande sonho Sabe, desde criança Andar de carro Dirigir, no caso Dirigir um carro Ah, tá Você tem o sonho de dirigir um carro Desde criança E você é o que? Eu sou... Ah, você faz muita pergunta difícil Ué, desde criança Você é uma criança Onde fica a chave? Tá trancado Como é que abre a chave? Dá a chave Não, 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 não Ah, é por aproximação Chega ali mais perto Vai lá Não, 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 não Vem Vai lá Vamos, que tá na hora de dormir Já tá muito tarde Não, não, não Eu quero andar de carro Olha só Você é uma criança ainda Mas aqui Esse condomínio aqui é novo Não tem ninguém Então não tem perigo Quero andar de carro Andar de carro Andar de carro Isso eu não posso Bruxa É bruxa? Bruxa é coisa nenhuma Bruxa é você Ai, papai A coelha me atropelou No carro dela Eu não atropelei Para de ser mentiroso Eu queria andar de carro Aí ela falou Que era pra eu dirigir Eu acabei me acidentando, papai Ai, que mentira Eu nunca faria isso E o papai sabe Minha cabeça tá doendo, papai Ah, para com isso Levanta Ai, que desanimada Pra alguma coisa serve Mas ela é de teatro, né É meio chato Só tem gente Três, tá lá Ah, então funciona Vem cá Vem cá É uma parte que você entendeu Que a gente não vai Ai, eu me garrei na roda Ai, 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 ai Nossa, mas você é muito do falso Não Já abriu Ah, não, 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 não Não Ah Como é que freio? Como é que freio? Não, não Meu carro Ah, não, não Não, não, não Meu carrinho Eu comprei ele agora Eu comprei ele agora Vocês estão de brincadeira comigo? Eu não acancei os dois pedaos É muito difícil Ah, chora Como é que vocês conseguem Pesar em dois pedaos Vai ver? É por isso que criança Não pode tirar este carro Não acho nada a ver Você faz um carro menor Esse é muito grande Compra um carro menor pra mim? Compro Compra até dois Papai me deu Um de controle remoto Eu falei que eu queria andar Em cima do carro Taquei o carrinho na parede Que bonito Ai, você acha bonito Falar isso? Acho perfeito Quero que é a festa mesmo? Hã? Quero que é a festa? Ah, é... É... Meia-noite Muito tarde? Ah, até lá Eu acho que você vai estar com sono Você é uma criança Não, não, não Vamos adiantar essa festa Para as seis horas Vai ser melhor Não, não tem como É meia-noite e ponto Ah, então Cadê o energético? Tem que ter energético aí nessa casa Não, não, não Não tem energético Que dó Que pena, pena Não tem energético Não, não, não Não tem energético Ah, tem sim Não tem Tem sim Tem sim Não tem Tem sim Eu acabei de pegar O que foi? Como é que você sabia que o energético fica... Fica na geladeira? Não Atrás da patilheira? Ah, não é possível Até parece que você sabia Acho que fica os dois acordadão, entendeu? Papai deve saber que você é assim Não é possível Por que ele mandaria você para cá? Olha só Enquanto o papai está aí brincando Aproveitando Eu vou... Nossa Traquetando mais uma TV Numa sala de jogos A minha TV Eu tenho que jogar numa TV pop-itico Você podia ser uma irmã legal E dar para mim, né? Ah, é Vou te dar até três TVs Se você quiser Sério? Ah, então eu vou pegar uma Não, não Não, as minhas não, né? Ah, menino Para Parou Parou O que foi? Você não pode quebrar a minha TV Porque ela é muito cara Eu te dou uma Eu vou comprar uma da loja Tá mentindo para mim Porque eu sei que você está mentindo Não, eu estou mentindo Eu vou comprar da loja Na aula que você... Na aula que você... Na aula de teatro que você fez Eu dou curso Ah Não seria seu professor? Ah Não, eu dou curso Sou professor Se eu dou o curso Ah, ó Estou falhando Faltou da escola O papai falou Que você era mó levada E não ficava nas escolas E faltava de aula Pois é, pois é Então por isso que você é muito inconveniente O que foi? Nada Ah, tá Eu, doida Outra coisa Enquanto não chegar logo Já que eu tenho energético Eu acho que eu vou nadar Sozinho Nadar? Ah, tá Não, não Tá tudo bem que é pequena Não é a piscina pequena Daí dá para você ir nadar Fica aqui, tá bom, vou nadar Não, vem Vem cá Vem cá O que foi? Vem, vem Aqui Nessa aqui você pode entrar, tá bom? Porque daí ela é rasinha E aí dá para você E vai estar tudo bem Irmãozinho Ah Irmãozinho Irmãozinho Cadê você? Ah Não, não, não Ah Vem Meu Deus Você 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 afogou Você afogou Pera Tô legal Tô melhor Obrigado Pera Você me salvou Eu te salvei Você tá maluca Era para você entrar naquela ali Aquela ali dá para você Sete perto da piscina Por que que você me salvou? Não é certo Você me salvou Não era para você me salvar Você tava fazendo tudo de errado com você Eu sei Mas você é uma criança E criança Às vezes é assim Insuportável Mas Como é que é? Tô brincando Só você que é insuportável Mas Eu gosto de você Eu gostei de você Quer dizer Meu pai que obrigou Mas eu também não desejo mão para você, né? Ah Pelo menos você me deu sorvete Ah Até que você não é uma irmã tão chata Quando eu pensava, sabia? Ah Eu não sou chata Eu me dei de ideia Eu vou falar bem de você para o papai Mas a festa ainda tá de pé Ah Tá bom, tá bom, tá bom Já vou pedir para o Poufim para fazer a festa O que que a gente pode fazer? O que é? Já vou pedir para o Poufim aqui para fazer a festa Isso Com gente Só não quero criança não Não gosto de criança Não gosto de criança? Eu odeio criança Muito engraçado O que que você é? O que foi? Hã? E o que que você é? Você pode fazer pergunta difícil? Você é uma criança Eu ainda estou no primário Ai que dor papai Olha só, hein Ah, não, não, não Parou, parou Tô brincando, tô brincando Tô brincando Eu não vou falar Eu vou falar bem para você Até que pode ser Quem sabe eu fico mais finais de semana aqui, né? É, com certeza Eu gostei Pode dar um abraço? Pode, pode Abraço É, abraço Gostei de você Eu vou subir para encher a banheira para você tomar banho Tá bom, eu vou ficar tomando meu sorvete Tá perdendo mais que tudo É o que, irmã? Nada não Já volto Beijo Tchau 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 Tchau